Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que mantenham seus celulares desligados ou em modo silencioso, pois em instantes daremos início à coletiva de imprensa do Enem 2022. Compõe à mesa as seguintes autoridades. O ministro de Estado da Educação, Vitor Godoy. O presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais, Carlos Eduardo Moreno. O diretor de Gestão e Planejamento do Inep, Jofran Lima Roseno. O diretor de Tecnologia e Disseminação de Informações Educacionais do Inep, Fernando Sismansky. O diretor de Avaliação da Educação Básica Substituto, Rubens Campos de Lacerda Júnior. Com a palavra, o presidente substituto do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira e Inep, Carlos Eduardo Moreno. Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui para discutir o Enem de 2022, que aplicamos nos últimos dois domingos, sempre buscando garantir a hisonomia e equidade nesse processo que envolveu cerca de 3,4 milhões de participantes e que mobilizou todas as equipes aqui do Inep para garantir essa aplicação de forma ágil e garantindo, assim, a aplicação dos princípios da administração pública. Então, acho que essa é a grande missão do Inep nesse sentido. A equipe do Inep hoje, já pensando na aplicação dos exames no futuro, está trabalhando na elaboração das matrizes do Enem de 2024, pensando, vinculada à BNCC. E, além disso, claro que isso será aplicado em 2024, mas, ainda este ano, nós queremos divulgar e publicar o cronograma do Enem do próximo ano, 2023, exatamente para que as pessoas possam se programar com antecedência. Eu queria agradecer a mobilização de todos os parceiros no sentido de garantir essa aplicação. Agradecer especialmente o ministro por ter acreditado nessa equipe, para que nós pudéssemos realizar esse Enem com bastante sucesso esse ano. Obrigado. Senhoras e senhores, ouviremos agora o ministro de Estado da Educação, Vitor Godoy. Bom dia a todos. Quero aqui, inicialmente, agradecer o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Inep Teixeira, Inep, o Moreno, diretor substituto. Cumprimentar aqui também o Barreto Júnior, José Barreto Júnior, secretário-executivo do Ministério da Educação aqui presente. Cumprimentar os diretores Jofran, Rubens e Fernando. Agradecer também aqui a presença da imprensa. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham de maneira virtual. Bom, nós temos feito no Inep um trabalho já desde 2020, no sentido de aprimoramento da governança, da transparência e da integridade em todos os processos, exames e avaliações do Inep. De forma inédita, em janeiro desse ano, nós divulgamos no Diário Oficial da União o cronograma de todos os exames e avaliações que seriam aplicados neste ano, facilitando para toda a imprensa e para toda a sociedade brasileira o acompanhamento do trabalho do Inep. Isso foi um importante avanço na governança do Instituto. Para a edição agora de 2022 do Enem, nós conseguimos antecipar o cronograma operacional, em decorrência até de uma melhoria no desempenho da equipe. E o processo de elaboração da prova, por exemplo, foi concluído em julho ainda desse ano. Em agosto, as provas já estavam sendo distribuídas pelos correios. Em 2021 e 2022, em decorrência dessas medidas de melhoria da governança do Instituto, nós conseguimos uma economia em 2021 de 300 milhões de reais, recursos esses que foram redistribuídos para as outras ações educacionais do Ministério da Educação. Ainda este ano, em 2022, nós tivemos ações concretas para o fortalecimento do banco de itens e nós já temos em curso aqui no Inep também outras parcerias para aprimorar também o processo de elaboração e produção de itens para os Enems dos próximos anos. Então, até aqui, tranquilizo. Temos visto algumas reportagens dizendo que o banco de itens não tem questões e só para tranquilizar todo mundo que já existem ações concretas em curso para fortalecer o banco de itens para os próximos exames. Além disso, ressaltar aqui e destacar que todas as informações relativas ao Banco Nacional de Itens são mantidas em sigilo pelo Instituto, justamente para proteger a integridade do exame e a isonomia do processo. Está em andamento agora, desde o início desse ano, o processo de licitação para aplicação das próximas edições do Enem. Só lembrando aqui que desde 2009 não havia licitação para aplicação do Enem. Então, esse é também um trabalho que tem sido feito aí já desde o início desse ano para trazer mais transparência, mais competitividade, redução de custos para aplicação das próximas edições do exame. Quero aqui também fazer uma menção elogiosa ao ex-presidente do Inep, o Danilo Dupas, que teve aí diversas ações concretas, como eu mencionei aqui algumas apenas, para aperfeiçoar a governança, integridade e transparência, criando inclusive uma unidade interna no Instituto de Governança para acompanhar e aperfeiçoar todos os processos e avaliações de andamento aqui. Quero parabenizar também, agradecer ao diretor substituto Moreno por ter conduzido desde agosto deste ano todas as políticas e processos aqui do Instituto de maneira brilhante. Agradecer ao presidente Mãs, que é aqui presente, que conduz toda a área de tecnologia do Inep, fundamental para todas as suas ações. Ao diretor também, Jofran Roseno, que cuida aqui da parte logística e de execução do exame, também fez um brilhante trabalho aí na frente também dos processos de licitação. Agradecer também a ex-diretora Michele Mello, que acompanhou toda a parte pedagógica do Enem de 2022 até julho deste ano. E também ao diretor substituto Rubens, de Lacerda, pela continuidade aí do trabalho, e que agora também tem a missão de cuidar do cálculo da nota e toda a condução agora final do processo de revisão do Enem. Quero agradecer também todas as instituições parceiras que participam da execução deste exame, que é absolutamente complexo e gigantesco. Então, agradecer os Correios, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, a FGV, a Sesgran Rio, as Polícias Militares, as Forças de Segurança nos Estados, entre outras instituições. A gráfica, as próprias gráficas que fazem a impressão. E, por fim, parabenizar também todos os servidores do Inep e todos os mais de 500 mil profissionais que foram envolvidos na aplicação deste exame agora em 2022. Bom, passando agora para a apresentação, as duas provas foram aplicadas em 13 e 20 de novembro de 2022. O tema da redação foi desafios para a valorização de comunidades e provas tradicionais do Brasil, um tema contemporâneo, um tema de fácil desenvolvimento, que foi, inclusive, bastante elogiado. E tivemos quatro provas, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, com 45 questões, de ciências humanas e suas tecnologias, 45 questões, isso no primeiro dia junto com a redação. E, agora, no segundo dia, ontem, a aplicação da prova de matemática, códigos e suas tecnologias, e ciências da natureza e suas tecnologias, com 45 questões cada uma. A aplicação envolveu 1.747 municípios brasileiros, 11.175 locais de prova, 12.059 coordenações para aplicação e 153.208 salas de prova. Aqui tem os dados referentes à aplicação, que estarão disponíveis também depois para toda a imprensa e sociedade. Um destaque aqui para o Estado de São Paulo, com o maior número de locais de prova, com 20.160, e Roraima, com o menor número de provas, com locais de prova, salas de prova, com 411 locais. Bom, aqui está um resumo do Enem 2022, todo o processo, que começa com a elaboração das questões, lembrando que o Banco Nacional de Itens é um processo, então, é um processo contínuo, que envolve várias etapas, desde a parte de elaboração, que é feita por professores, depois tem toda a revisão pedagógica, em seguida tem o pré-teste, que é feito, para depois aquela questão ser considerada na escolha da prova, inclusive com a sua calibração posteriormente. Nós temos a publicação do edital, que dá início mesmo ao processo do Enem de cada ano, um prazo para que seja solicitada a isenção da matrícula, do pagamento da matrícula, com a justificativa, em seguida o processo de inscrição, daí, com os inscritos, a gente passa para o processo de ensalamento, que é feito pela aplicadora, com a supervisão aqui da Diretoria de Gestão e Planejamento, em seguida a preparação da prova, na sala segura do INEP, com a comissão que é selecionada com o banco de professores, a prova pronta, isso é encaminhado para as gráficas, que faz a impressão, e depois o armazenamento em locais com apoio do Exército Brasileiro, e aí, essas provas são regionalizadas, para locais mais próximos dos municípios de aplicação, depois é feita a interiorização, aí, uma pulverização ainda maior do armazenamento dessas provas, todo esse processo, ele é acompanhado pela capacitação desses mais de meio milhão de pessoas que atuam no exame, então, nós fizemos, desde o ano passado, uma capacitação EAD, isso foi um legado da pandemia, um aprendizado com a pandemia, em seguida, é feito, no dia da aplicação da prova, a distribuição para os locais de prova, nós conseguimos, também, desde o ano passado, otimizar bastante esse processo, junto com os correios, então, mais ou menos, ali, por volta de 11 horas da manhã, nós já conseguimos 100% das provas distribuídas para os locais de aplicação, tem o dia da aplicação, que aconteceu aí, 13h20, e depois a logística reversa, onde as provas são recolhidas e encaminhadas novamente para a FGV e para a CESGAM Rio, para que seja feita a digitalização, depois a correção e a divulgação dos resultados. Aqui tem os dados, então, dos presentes na prova, no Enem, em formato impresso, nós tivemos 3.400.000 matrículas, presentes no primeiro dia, 2.458.504 pessoas, ou seja, 72% dos inscritos estiveram presentes no primeiro dia, isso dá mais ou menos 27,9% de participação, ou de abstenção, os presentes no segundo dia, 2.321.625, com 68,1% dos presentes, então, vejam que do primeiro dia para o segundo dia, hoje, houve uma variação de mais ou menos 137.000 pessoas, o que é um número baixo, considerando, geralmente, aquele aluno que não vai bem na primeira prova e acaba se desestimulando para fazer a segunda prova. No formato digital, nós tivemos 66.544 inscritos, 32.376 presentes no primeiro dia, com uma taxa de presença de 48,7%. No segundo dia, 29.888, com 44,9% presentes. Ou seja, no total dos 3.400, nós tivemos 2.490 presentes no primeiro dia, 2.351 no segundo dia. Aqui tem os dados detalhados por estados, também vamos disponibilizar no sítio do Inep, para toda a imprensa e a sociedade, tanto no Enem impresso, como no Enem digital. E aqui nós tivemos, são os dados das eliminações, dados ainda preliminares, né, porque isso ainda continua sendo apurado, mas os dados das eliminações e dos problemas logísticos. Os participantes eliminados, nós tivemos aí, no modelo impresso, 4.986 candidatos, participantes, no modelo digital 140. Então, 5.126 participantes foram eliminados por descumprirem critérios do edital, como, por exemplo, portar equipamento eletrônico, ausentar assentos do horário permitido, utilizar impressos, não atender as orientações dos fiscais e não cumprir as normas previstas no edital. Os participantes afetados por problemas logísticos foram muito poucos, se a gente considerar a magnitude de aplicação desse exame, né, foram 193, 162 no impresso, 31 no digital. Isso é também fruto de um trabalho prévio que é feito aqui pelo Inep, então, a equipe do Inep, as equipes do Inep fizeram bastante reuniões com os consórcios de energia, né, as empresas energéticas das localidades, para garantir que naqueles dias não faltasse energia, por exemplo, isso é uma das medidas que é feita, de maneira preventiva, então, são números muito pequenos, né, que tiveram aí, foram afetados por problemas logísticos e que poderão aí, dependendo da avaliação que for feita, né, ser redirecionados para a reaplicação do Enem. Os prazos para a solicitação dessa reaplicação começam hoje, né, dia 21 até dia 25 de novembro, lembrando que a reaplicação só pode ser solicitada por duas razões, ou por algum problema logístico de responsabilidade do Inep, ou falha da aplicadora, né, então, eventualmente o candidato chegou com a documentação e aquela documentação não foi validada e deveria ter sido, e também por doenças infectocontagiosas, e aí agora pode ser solicitada essa reaplicação, incluindo-se, né, inserindo-se no sistema toda a documentação que é exigida no edital de comprovação daquela doença, daquelas doenças. A publicação dos gabaritos oficiais e dos cadernos de questão será feita no dia 23 de novembro de 2022, às 18 horas, então, a gente faz questão de divulgar o horário para que os estudantes também não fiquem naquela ansiedade, né, que muitos já acordam, já vão para o computador para ficar atualizando a tela da internet, né, do browser, para acessar o gabarito, então, às 18 horas nós faremos essa divulgação. A reaplicação e o Enem dos privados de liberdade vai ser nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023, e os resultados do Enem têm previsão de divulgação no dia 13 de fevereiro de 2023. Para os treineiros e também a própria vista pedagógica da redação, isso será feito em abril de 2023. Bom, já disse aqui, né, que a reaplicação, então, no caso de doenças infectocontagiosas e também no caso de problemas logísticos, e ali no edital, né, tem toda a regra que tem que ser seguida pelos participantes para fazer essa solicitação. Bom, de maneira geral, então, como conclusão, foi um exame de sucesso, né, nós tivemos poucos casos de reaplicação, como eu mostrei aqui, ainda dados preliminares, mas que não devem variar muito. As taxas de abstenção desse exame foram dentro da normalidade histórica, nós sabemos que durante a pandemia nós tivemos uma taxa de abstenção um pouco maior, devido à situação, mas que já voltou, né, como nós dizíamos, né, que já iam retornar para os dados históricos, foi o que aconteceu nesse exame. O tema da redação eu já destaquei aqui, foi um tema bastante contemporâneo, que foi bastante elogiado também pelos estudantes e por muitos professores. Dia 23 já disse, o gabarito vai ser publicado no dia 18, e esperamos aí, né, que em 13 de fevereiro de 2023 todos os estudantes tenham seus resultados divulgados, porque a partir da divulgação do resultado do Enem, nós teremos o processo seletivo do SISU para ingresso nas universidades federais, seguidos, né, do processo do Prouni e do Fies, agora de 2023. Então, eu agradeço aqui e a gente abre agora para perguntas sobre o exame. Bom dia, nós vamos abrir agora para as perguntas, como o ministro falou, uma pergunta por jornalista, tá, e exclusivamente sobre o Enem de 2022. Quem quiser, só levanta a mão que a gente vai levar o microfone. Tá, o microfone, deixa eu pegar. Bom dia, Paula Ferreira do Globo. Ministro, o senhor mencionou, né, fez uma menção elogiosa ao ex-presidente Danilo Dupas, mas, durante a gestão dele, o Enem teve o menor número de participantes desde que virou vestibular, além da maior crise, né, da história da instituição. Então, eu queria perguntar para o senhor por que o senhor faz essa menção e como que... eu sei que vocês já estão aí na reta final de gestão, mas se há algum plano do MEC para retomar o número de participantes do Enem, que caiu muito nos últimos anos. E, além disso, eu queria saber se vai ter reaplicação da prova para os estudantes que ficaram prejudicados por operações policiais em Manguinhos e Jacarezinho, no Rio. Obrigado, Paula. Bom, em primeiro lugar, assim, o elogio ao ex-presidente Danilo foi porque ele fez, realmente, uma gestão de melhoria significativa da governança do Instituto, inclusive, tendo identificado várias situações aqui que foram encaminhadas para apuração, investigação da CGU e do TCU. Uma delas, o próprio número de participantes do Enem, que tem uma investigação em curso de possibilidades de números inflados de inscritos no exame. Isso está em apuração pela CGU e pelo TCU. Pode ser uma das razões que explique essa redução também. Naturalmente, nós tivemos um período de pandemia no meio do caminho. Esse período de pandemia, ele certamente trouxe desafios, não só para o Enem, mas para toda a educação brasileira. E isso, certamente, também tem um efeito na redução do número de inscritos. Agora, vamos lembrar que todos os anos formam, em média, 2 milhões de alunos do ensino médio, segundo dados do Censo de 2021. E nós tivemos, esse ano, então, 2 milhões e 400 mil inscritos, ou 3 milhões e 400 mil inscritos e 2 milhões e 400 mil participantes efetivos, né, que fizeram a prova. Então, o número de participantes supera o número de alunos que formam, né, que terminam, que finalizam o ensino médio. Além disso, nós temos que lembrar também que a nota do exame do Enem, ela pode ser reutilizada por um período de anos. Isso também, quer dizer, um aluno que já fez o exame 2, 3 anos atrás, ele pode não ter que fazer novamente, porque a nota dele ainda é válida para concorrer aos processos seletivos. Então, tem uma série de aspectos técnicos que têm que ser analisados. Eu acho que o próprio INEP, ele se debruça sobre esses dados todos os anos e faz uma série de estudos, mas o fato é que a gente tem ainda no Enem um número superior ao número de estudantes que finalizam o ensino médio todos os anos. O que poderia chamar bastante atenção seria um dado de uma participação inferior ao número de estudantes que deixam o ensino médio. Isso seria realmente algo que a gente teria que se preocupar. Agora, naturalmente, o nosso trabalho aqui no INEP é disponibilizar o INEM para todos aqueles que têm interesse e a procura pelo exame é feita dependendo, naturalmente, de cada momento, de cada estudante. Então, o nosso papel aqui está sendo bem cumprido, o exame está disponível e nós sempre incentivamos todos os estudantes e pessoas que têm interesse em acessar o ensino superior e os programas de apoio federal para o ensino superior que façam o exame. Então, não vejo isso como uma questão que seja decorrente da atuação do INEP. Muito pelo contrário, o INEP tem feito um trabalho brilhante aí para disponibilizar o exame, inclusive, num período de pandemia que trouxe uma série de desafios logísticos. Vocês viram aí, né? Envolver mais de meio milhão de pessoas com escolas fechadas, preocupação, né? De toda a sociedade com a pandemia, nós ainda assim conseguimos viabilizar um exame, ainda com economia de recursos, como eu mencionei, né? 300 milhões de reais no orçamento do INEP foram economizados, garantindo-se a aplicação de todos os exames durante o exercício 2021. Então, é de fato uma gestão de excelência que traz resultados, apresenta resultados com a economia de recursos, garantindo políticas públicas essenciais para toda a população brasileira. sobre essa parte da reaplicação, isso está sendo avaliado? Ainda não chegou para a gente? Ah, essa situação ainda não chegou, mas se chegar, nós vamos avaliar, né? Naturalmente, se os estudantes não tiverem culpa e, né, por decorrência de alguma atuação do Estado, certamente nós faremos todo o possível para que eles não sejam prejudicados e sejam encaminhados para a reaplicação. Olá, bom dia, ministro, bom dia, Moreno, bom dia, colegas na mesa. Tem uma pergunta só, mas eu gostaria só de insistir com o senhor, ministro, Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo, aqui, desculpa, não me apresentei. Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor essa investigação que o senhor comentou sobre os escritos, pelo que eu entendi é isso, os dados, as informações, elas estavam erradas sobre edições anteriores, e queria fazer uma pergunta especialmente sobre o conteúdo do Enem. O governo Bolsonaro ficou marcado por várias tentativas de interferência no conteúdo do exame, né, lá em 2019 foi feita uma pequena comissão que apartou questões que eram consideradas ideologicamente ruins pelo Bolsonaro e pela equipe, depois houve uma tentativa de criar uma comissão permanente para fazer uma espécie de tribunal ideológico para intensificar essa, enfim, censura de temas que o presidente Bolsonaro não gosta de que sejam abordados e teve uma série de problemas com a própria equipe que denunciou assédio moral do ex-presidente Danilo, demissões coletivas de cargos de confiança e esse Enem trouxe uma grande surpresa com temas que não são, enfim, foram criticados muitas vezes pelo presidente Bolsonaro, inclusive antes quando ele era deputado. Eu gostaria de saber a análise que o senhor faz em relação a essa, as abordagens do Enem neste ano, o que que de legado fica desse governo para o Enem como porta principal aí de acesso ao ensino superior e o que que você acha dessas, todas essas, enfim, iniciativas de tentar evitar determinados temas? Bom, em relação à investigação, são investigações sigilosas que correm em sigilo lá na na CGU e no TCU e o que eu posso dizer é que foram levantados alguns indícios de manipulação das inscrições, de inscrições enfadas, né, nas bases do Inep e isso foi tudo encaminhado para os órgãos de controle para apuração. Em relação a essas outras perguntas de questões ideológicas, o Enem tem um único objetivo, o objetivo do Enem é avaliar conhecimentos daqueles alunos para indicar se eles têm ou não condição para acessar o ensino superior. Então, todas essas preocupações que havia e manifestações do presidente anteriores eram no sentido de que as questões não filtrassem as pessoas por visão de mundo. Uma questão do Enem não pode filtrar um aluno se ele tem que entrar no ensino superior se ele pensa de um jeito ou de outro em relação ao mundo. Tem que avaliar os conhecimentos dele, avaliados os conhecimentos, ele tem que ter acesso ao ensino superior, desde que ele tenha o mérito no seu resultado do exame. Então, tudo isso se resume a essa dimensão de querer que o Enem cumpra o seu papel de avaliar conhecimentos e não filtrar os alunos por visão de mundo. Então, se um aluno pensa mais à direita e o outro pensa mais à esquerda, eles não podem ser diferenciados no exame, eles têm que ser avaliados em relação aos seus conhecimentos. Nunca foi feita nenhuma intervenção, nenhuma interferência na produção de... Até porque essas questões, como eu mostrei aqui, é um processo longo, é um processo que não cabe intervenção ou qualquer interferência, seja do ministro da Educação, seja do secretário executivo, seja de quem for, do próprio presidente do INEP. Nenhum de nós tem acesso à prova, só para deixar claro, a prova é toda elaborada no ambiente seguro do INEP. Quem acompanha a prova é quem tem competência legal para que isso seja feito. Então, o diretor da DAEB é uma das pessoas que tem acesso e tem essa competência no regimento interno do INEP. Então, tudo isso sempre foi respeitado. Na verdade, o que nós fizemos foi implementar um modelo de governança. Então, nós temos já, inclusive, um grupo de trabalho que foi estabelecido lá no Ministério da Educação, com a participação do CNE, participação do CONCED, participação das secretarias do Ministério da Educação, do INEP, onde foi discutido o novo modelo do Enem, a partir da reforma do ensino médio. Então, já foi feito um relatório final desse grupo de trabalho, isso já foi encaminhado ao INEP. O INEP já está trabalhando em cima desse resultado desse grupo de trabalho, para que o novo Enem em 2024 já contemple a nova lógica do novo ensino médio. Sempre com esse objetivo de que o exame seja um exame técnico, seja um exame científico, seja um exame moderno, e que consiga cumprir o seu objetivo de garantir a todos aqueles que têm a competência e o melhor desempenho o acesso às universidades. lembrando que a lei de cotas prevê que 50% das vagas são destinadas aos alunos da rede pública de ensino, isso também já traz um aspecto importante de seleção, então, a gente sabe as diferenças que existem entre, ainda existem, entre a rede privada e a rede pública educacional no Brasil, e essa medida então traz para os alunos da rede pública uma oportunidade de concorrerem entre si para acessar o ensino superior. Então, de maneira bem resumida, o nosso trabalho aqui é sempre primando pela qualidade do exame e o grande legado que a gente deixa é isso, nós já temos uma reforma do ensino médio em curso no país que traz um aprimoramento fundamental para essa etapa da educação, em linha com o que vários países do mundo têm feito e isso traz para o estudante uma maior participação no seu projeto de vida, na sua trilha educacional para o futuro, seja ela empreender, seja ela ir para o ensino técnico, seja ela ir para o ensino superior e o Enem, o próximo Enem de 2024, em 2024, que já deve ser alinhado com a reforma do ensino médio, já está bem encaminhado, já foi deixado todo esse legado também de diretrizes e uma organização de como vai funcionar esse exame de acordo com o novo ensino médio. Então, o legado é esse, é um legado de melhoria da governança, de mais transparência, mais integridade, de maneira que vários desses processos de potenciais irregularidades, todos foram encaminhados para os órgãos de controle e para a apuração. Todos os dados referentes à investigação estão sob sigilo e apuração pelos órgãos de controle. Bom dia, ministro, bom dia a todos. Luza Viviane Abreu da IPTV aqui, ministro. Eu queria falar sobre o Enem Digital. Foram poucos participantes, uma abstenção alta, já existem ações em práticas para o Enem Digital, o que vai ser feito dele? Obrigado, uma boa pergunta. O Enem Digital foi, de fato, um experimento que tem sido feito, já é o segundo ano da sua aplicação. No primeiro ano foram 100 mil vagas e aí também teve mais ou menos o mesmo número de participantes. Agora, de novo, a gente vê que tem uma taxa de abstenção um pouco maior do que o Enem Impresso. A gente ainda está estudando por que o Enem Digital ainda não pegou, até porque a gente busca naturalmente trazer as novas tecnologias para a aplicação desse exame. Isso poderia trazer mais agilidade, menos custos, mais facilidade para todo o processo. Um dos fatores que pode caracterizar essa taxa de abstenção um pouco maior é porque 70% dos inscritos para o Enem Digital são isentos. Então, uma taxa um pouquinho maior de isenção do que no Enem Impresso. Isso pode ser um dos fatores mas o fato é que o Enem Digital ainda não deslanchou e eu acho que o Inep com essas duas iniciativas aí, piloto, e agora também com essa revisão do Enem para 2024 com o novo ensino médio, tem essa papel, essa missão aí de buscar de que maneira a gente consegue trazer tecnologia, trazer inovação, mais atratividade para isso. É muito complexo porque, como vocês viram, o Brasil é muito extenso, são muitos locais de aplicação de sala e também esse modelo de levar o computador para a sala de aula para o aluno ter que fazer lá na sala de aula com o computador também torna um modelo não muito escalável porque ficaria muito difícil você levar o computador para esses 153 mil locais de aplicação, 3,4 milhões de computadores disponíveis, então tem que se achar algum modelo que seja escalável, que tenha atratividade e que mantenha a segurança do exame. Então, só para dar um exemplo, no Ministério da Educação nós lançamos agora um aplicativo que usa inteligência artificial para corrigir redação. A gente está usando isso no âmbito da recuperação das aprendizagens, na nossa política de recuperação das aprendizagens no pós-pandemia. Essa é uma das ferramentas, por exemplo, que pode ser utilizada pelo INEP quando ela estiver mais madura para auxiliar no processo de correção das redações que é uma das partes mais caras do exame que é pagar os revisores aí os profissionais que fazem a correção da redação. Então, são só alguns exemplos de algumas medidas que podem ser utilizadas e que têm sido pensadas e agora nesse estudo que vai ser feito para o ENEM de 2024 para incorporar, baratear, desburocratizar e modernizar a aplicação do exame. Mais alguma pergunta? Como foi a conversa do INEP, do MEC com o presidente Bolsonaro durante a elaboração do ENEM e se ele conversou com o senhor após a realização da prova e veio à tona todos os temas que foram abordados? Eu não conversei com o presidente sobre isso. O presidente me deu autonomia para tocar os processos do Ministério da Educação. As minhas conversas foram todas com o presidente Moreno e sempre na lógica que eu trouxe de melhorar a governança do exame e sempre trabalhar no sentido de cumprir tudo aquilo que está dentro do edital e garantir o exame de qualidade para toda a sociedade. Obrigada, gente. Encerramos assim a coletiva de imprensa. Agradecemos a presença de todos e tenham um bom dia. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto